Namastê Chingari Koi Bhadke Chingari Koi Bhadke To sawan Usse Bujhai Sawan Jo Agna Lagaye Usse Kone Bujhai Usse Kone Bujhai Pt Jadjo Bag Ujhai O Bag Baha Baha Jujy Baha Baha Mene Ujhai Kone Baha Hum se mat, puxou queise, mandir touta, sapnou que. Hum se mat, puxou queise, mandir touta, sapnou que. Logo'un ki baat naihi hai, ye kisah hai, apnou ka. Ko'i dushman teis lagaye, to meita jiya behelaye. Man meita joh ghaaw lagaye, usse korn meitaaye. Na jaanen kya ho jata, jaanen hem kya kar jate. Na jaanen kya ho jata, jaanen hem kya kar jate. Pa'i tei hai toho zindah hai, na pa'i tei toho mar jate. Daunia joh piyasa rakhye, to madira piyasa bujhahe. Madira joh piyasa lagaye, usse korn bujhahe. Oh, usse korn bujhahe. Madira joh kun Mãe na tu pham que águei Não hái chaltá Zor kisí cá Moujo'n cá Dôs não é Dôs é Dôs é E a hora Kisí cá Mujudhar Naiya Dol en Tô maazhi Pá a Legáye Maazhi Jó Na Udubou E E Ussé Kón VACÁYE O Ussé Kón VACÁYE Thingari Thank you